Olá, tudo bem? Sou a professora Simone, fisioterapeuta. Hoje irei falar um assunto atual e preocupante à saúde. Você já ouviu falar em test-neck ou síndrome pescoço de texto? É um hábito das pessoas flexionarem a cabeça em direção à tela do celular e essa postura inadequada por longos períodos pode gerar muita consequência na coluna vertebral, além da dor e tensão muscular na região de ombros e pescoço. Essa postura de flexão de cervical altera a curvatura fisiológica da coluna, gera desequilíbrio muscular e postural e modifica a biomecânica do pescoço. Isso é ainda mais acentuado em crianças e adolescentes que ainda se encontram no período de crescimento ósseo. A cabeça humana pesa em torno de 5 quilos e um ângulo zero. A cada ângulo de inclinação, esse peso aumenta. Segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que o risco de desenvolver dores e disfunções é cerca de 58%, conceituando como epidemia os problemas na coluna causados pelo uso inadequado e excessivo do celular. Mas como usar o celular sem colocar em risco a coluna? Primeiro passo é manter a sua coluna e postura alinhadas. Manter o celular na altura dos olhos para que o pescoço fique em menor flexão. Segure o celular com as duas mãos e utilize os polegares para digitar. Assim, seu corpo fica em posição equilibrada, gerando menos estresse em outras estruturas. Uma má postura interfere diretamente na disposição, respiração, até na produtividade. Faça pausas frequentes durante o dia para relaxar a musculatura. Por isso, fique de olho em sua postura. Obrigada e até a próxima.